Ei, antes do vídeo continuar eu tenho um aviso super importante pra você, se você quiser comprar skins raras, cores que não vão mais voltar pro jogo e coisas do tipo avatares, emotes, títulos, eu apresento pra você a patrocinadora do canal que é a Halstor. Na Halstor você pode comprar tudo por um preço super acessível, mil vezes mais barato do que você pagaria no jogo. E cara, a Halstor tem muita coisa, mano, é sério. E além de ser confiável, seu código chega na hora. E tem mais, cara, você achou que acabou? Tem mais. Além de você ter esse preço super acessível, você pode deixar ele mais acessível ainda, utilizando o cupom FANTO na hora da sua compra, é sério. O cupom FANTO, além de te dar desconto, me ajuda demais. Então, mano, não perca tempo, vai aí na Halstor, primeiro link na descrição, primeiro link aí no comentário fixado. Muito obrigado, Halstor, e vamos voltar aí pro vídeo. Bora, que que é fofo do Foxy, mano. Mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte, cara, hoje tô aqui com o Emug novamente, porque hoje o vídeo vai ser insano. Hoje eu vou falar pra vocês qual que é o novo crossover que eu fiquei de mistério aí no último vídeo. Qual que é aí as novidades, vamos ter item grátis, vamos ter muita coisa, mano. Aí que chegou no Brawlhalla, foi anunciado aí. E, mano, agora eu posso falar sem ser banido, sobreviver aí até dia 9 sem ser banido, então tá tranquilo, eu posso falar tudo pra vocês, cara. E vamos lá, cara, vamos começar aí a falar sobre as coisas. Já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, é sério, receber todas as notificações e apoiar o vídeo, é sério, isso me ajuda demais. E também quero já deixar aí pra vocês, tem agora uma nova função no YouTube de hypar vídeo. Você vai aí nos comentários, vai arrastar pro lado e vai ter a opção aí, hypar vídeo, essa opção aparente... Eu só esqueci de falar que a opção é de graça, tá, rapaziada? Pode hypar o vídeo aí pra apoiar o vídeo, eu serei muito grato, beijo. A gente só tem no celular, cara, mas se você fizer isso, o meu vídeo vai pros mais hypados, cara, é a nova função aí do YouTube, cara. Isso ajuda demais e ajuda o Brawlhalla a sair da bolha, né, mano, porque a gente, infelizmente, joga um jogo que é bem fechado. Então, cara, se você fizer isso, cara, vai ajudar aí o Brawlhalla a sair da bolha e vai, mano, me ajudar demais, de coração. Então já faça isso, também se você quiser deixar um aplauso nesse vídeo de qualquer valor, também vai me ajudar demais. Então vamos lá, vocês já sabem comprar na Hallstor com o Pofanto e já vamos falar das novidades, né? A primeira novidade menos importante aí, cara, é sim que a gente vai ter os drops novamente, os malditos Twitch Drops que só dão erro e trazem estresse pra gente, rapaziada. Voltou aí os Twitch Drops, vocês sabem aí, mano, que os Twitch Drops aí vem sempre bugado, mano. Mas, cara, eu tenho que falar pra vocês aqui. E vamos pra datas, né, rapaziada? Bom, item de graça é sempre bom falar. Do dia 3 até o dia 15 desse mês aqui, mano, esse final de semana, você vai poder pegar a skin da Brin, a Charge OG, a cor V4 e o título Code Totally Go Pro, cara. E, bom, pra você pegar esse título, você vai assistir a live da Estação, do Agimor e do Brawl League, cara. É só assim que você consegue pegar essa Brin aí, assistindo a live desses três, né? Bom, lembrando que vai ser do dia 13 até o dia 15 só, então não perca a chance, mano. É só você ir lá no Twitch de um desses três que eu citei e você assistir a live deles e vai receber aí os pontinhos pra você receber essa skin da Brin. Já agora, o mais interessante, na minha opinião, é que você vai poder pegar assistindo a minha live, sim, vai ver na minha live aí, twitch.tv.youtuber. Você vai poder ver na minha live do dia 25 até o dia 31 e vai poder pegar essa skin aí da Queen Eye, mano, skin bonita da Queen Eye, tá? Não é tão feio, não. Skinzinha da Queen Eye aí, véi, de decote, ela tem a cobrinha ali também, mano, pá. Uma skinzinha bonitinha. Você vai poder pegar a Charge OG, vai poder pegar a cor V4 e vai ganhar o título Rematch Enjoyer. Esse título é da hora, por mais que eu nunca dou rematch pros meus oponentes, é um título legal aí, você vai poder pegar assistindo a minha live, cara. E antes que vocês me perguntem, ai, fanto, ai, tal código não chegou na minha conta até hoje, não sei o que, ai, mano, não aguento mais receber isso, eu sempre recebo. Gente, eu não sei como arrumar, nem eu recebo os códigos. O que eu falo pra vocês fazerem, chequem se sua Twitch tá vinculada com a Ubisoft e, mano, desconecta e conecta sua Twitch da Ubisoft pra ver se vai chegar os códigos, mano, porque é sempre bugado, é sempre bugado. E agora o menos importante aí, vamos ter o Trio of Laufey, né, que vai ser o torneio 2v2. E nesse torneio aí, cara, vocês vão poder pegar, mano, é, em agosto, na real, eu acho que é o torneio de agosto, um V1 esse daqui, tá, eu posso tá errado. Mas do dia 24 até dia 25 de agosto, você vai poder pegar essa skin da Ratora, que literalmente todo mundo tem, cara. Essa skin aí, ela tem um código infinito dando ela de graça, então, sei lá, né, rapaziada, eu não entendi porque eles tão dando isso daí de graça. Perderam a oportunidade de dar algo melhor pra galera assistir aí a Twitch deles. Mas você também vai poder pegar a Charger o dia V4 assistindo essa live do dia 24 até dia 25. Então, vamos recapitular aqui do dia 3 até dia 15, você vai poder pegar na live da Estação do Ajmor ou da Brawl League, a Brin, né, da live do dia 25 até 31, você pode pegar na minha live, mano, essa Queen Eye, só assistindo minha live, cara, você ganha essa Queen Eye aí, as cores também. E do dia 24 até dia 25, você pega aí a Ratora assistindo Ajmor, Estação e Brawl League, fechou? Espero que vocês tenham entendido e, mano, esse aí é os itens de graça. Agora vamos voltar aqui pros vazamentos, né, cara. Bom, eu acho que se você não viu meu último vídeo, mano, recomendo você ver lá falando dos vazamentos. Lá eu vazei gadget novo, falei que vai ser, vai ter novos mapas sendo feito aí, né, cara, pro jogo. Tipo, entre aspas, também coisas aí que vão vir pro jogo, novo gadget, novo crossover, né. E, bom, eu fiquei dando pistas e não falei qual que é o próximo crossover porque eu estava na mira da BMG, né. Mas agora, como o jogo vai atualizar aí, né, mano, em breve, em breve vocês vão poder jogar com o Imug. Inclusive, já vou falar a data do Imug aqui pra vocês, vocês que estão querendo saber, o Imug vai ser lançado dia 17 desse mês. É, eu tô testando ele aqui em antemão, né, e muita gente me pergunta, ah, quando o Imug lança, fã, você tá com ele antecipado aí, né, mano. Quando que ele lança, cara, Imug vai ser lançado dia 17 desse mês, não perca aí, mano, vai ser lançado dia 17, data oficial aí do Imug pra vocês. Mas, enfim, eu fiquei falando aí no último vídeo qual que era o próximo crossover, dei várias pistas e eu acho que, mano, vocês mataram, né. Vendo os comentários, eu vi que vocês mataram qual que é o próximo crossover. E, bom, fuçando os arquivos do jogo, cara, a gente achou aí o que dedurou, a BMG esqueceu de tirar ou botou ali porque já vai ser anunciado em breve. O próximo crossover do jogo, cara, que é Kung Fu Panda Parte 2, mano. Eu vi que vocês nos comentários entenderam rápido a sacada, né, cara. Mas, sim, foi encontrado nos arquivos do jogo esse avatar aí, cara, que é o avatar da lobinha do novo filme aí do Kung Fu Panda. Eu, sinceramente, já falando aqui o meu título de poser, não assisti esse último filme. E, cara, vamos pra notícia ruim, né, porque eu vi muito, né, galera, no comentário pedindo Kai, pedindo Shen, pedindo, mano, caralho, imagina a Parte 2 Kung Fu Panda, vai vir uns vilão foda, né, mano. Pô, Parte 2 Kung Fu Panda, vai vir o Kai, vai vir o Shen, não sei o quê, mano. Pô, vai vir só os personagens de Pika, vai vir o Macaco, mano, galera. Eu vi muita gente pedindo Macaco, não sei por que vocês pedindo Macaco. É, rapaziada, mas, aparentemente, o crossover vai ser focado aí no novo filme do Kung Fu Panda, né. Tanto que temos até a descrição aqui do avatar, né, da menininha aí, da Zen. E eu vou ler aqui pra vocês o avatar, né, da Zen aí, mano, que, mano, meio que... É, é. Bom, aqui temos a descrição do avatar da Zen, né, que é... Essa raposa, por explicar, e se une a Pô... Mano, é uma raposa, não é uma loba, mano, eu achei que era uma loba, mano, foi mal, fui poser, mano. Se une a Pô para encontrar uma maneira de derrotar o camaleão. O camaleão seria a vilã, né, do novo filme. E acaba aí, né, velho, vazando aí, né, porque, mano... Quando a gente teve a parte 1 de Kung Fu Panda, a gente teve aí a Tigresa, o Pô e o Tai Lung, velho. E dessa vez vamos ter aí, provavelmente, essa raposinha aí, a vilã do filme e algum personagem, né. Eu vi muita gente nos comentários pedindo o Ugui, cara. Não temos confirmações de personagem ainda, né. Então, cara, talvez o Imugi seja uma desculpa pro Ugui, cara. Eu acho que tem a chance, sabe por quê, rapaziada? Porque meio que já tivemos isso, cara. Quando tivemos o Ezio pro jogo, ele literalmente foi uma desculpa pra vir pro Alucard. Não sei se vocês lembram, galera nova aí no game também não vai saber. O Ezio foi anunciado e uma... Eu repito, uma semana depois do Ezio lançar, foi anunciado aí o crossover com Castlevania, né. Então, meio que lançou aí o Ezio e já lançou o Alucard pro Ezio, mano. O Ezio literalmente foi uma desculpa pra vir um crossover. E isso pode acontecer novamente aqui com o Imugi, né, cara. E ele viu um crossover do Ugui pra ele. Eu só não acho que... Eu acho que ia ficar meio estranho, né. Porque se eu não me engano, o Ugui, ele usa lança, né, velho. O que que eles iam adaptar a lança aqui no espadão do Imugi, mano? Será que não ia ficar meio estranho um bagulho assim, mano? Será que... Tá ligado? Não ia ficar estranho, mano. As SIGs dá pra fazer um negócio legal, né. Realmente dá pra fazer um negócio legal. Mas eu acho que em game ia ficar meio estranho. Bom, a gente só vai ver, né. Quando esse crossover aí virar real. Lembrando que a gente encontrou só esse avatar. Encontramos algumas descrições também, né. Mas a gente só achou isso, cara. Que confirma aí que vai vir a parte 2 de Kung Fu Panda pro jogo, cara. E também é importante ressaltar, né. Que quando vinha essa parte 2, provavelmente... Vai vir aí, mano. Promoções, né. Do evento do Kung Fu Panda, etc. Comenta aí o que vocês acham que vão vir nesse crossover aí, cara. Porque, mano. É impossível só vir o avatar, né. A gente tá com essa versão antecipada aí. E eu acho que a BMG já percebeu também, né. Que a gente tá com essa versão antecipada. Então não vai vazar tanta coisa tão fácil assim, né. Mas os meus chutes aí são a raposinha e o camaleão praticamente confirmado. E um terceiro crossover aí. Ou só vai vir essas duas aí também, né. Eu realmente fiquei meio pá. Porque eu queria tragar os personagens importantes aí, né, véi. Pro Kung Fu Panda. O Shen, mano. Tanta gente pedindo Shen aí, véi. O Shen é um vilão muito legal do Kung Fu Panda, mano. Mas, infelizmente... É, né. Não sei se a Dreamworks não quis. Ou se o Brawlhalla quis. Isso daí, né. Aparenta que vai vir só esses personagens meio bucha, né. Mas seguindo aqui, rapaziada. A gente também teve... No último vídeo eu comentei das luvas da Cassidy, né, mano. Que a gente achou aqui nos arquivos do jogo. Só que não tinha imagem. Taca na tela aí. Vamos ter essa nova gaunt aí da Cassidy, mano. Que provavelmente vai ser de graça. Vamos dar de graça essa gauntleta da Cassidy aí, né, mano. Provavelmente. E, mano. É uma gaunt bonita, tá. É uma gaunt bonita. Eu achei legal. E, mano. Provavelmente vai estar chegando aí. Em breve vão anunciar. Não anunciaram nada, tá ligado. Então, provavelmente... É... Tá aí, né. Tá aí, véi. A gauntleta da Cassidy. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta aí o que vocês acharam. Que é da hora, tá ligado. É da hora. E, cara. Um bagulho que eu estava pensando aqui, rapaziada. Tipo... É... Nos arquivos do jogo aí, né, foram encontradas quatro mapas, né, que estão sendo feitos. Quatro mapas, cara. E, bom. Geralmente, quando vem um crossover novo ou parte 2 de um crossover, vem um mapa novo, né. Então, pode ser que esses mapas sejam aí do Kung Fu Panda, cara. Eu não vi ninguém comentando aí no último vídeo, né. Que a gente vai ter... É... Mano. É... A gente vai ter meio que... É... Os quatro mapas, né. Eu comentei no último vídeo. Mas eu falei o nome desses mapas, né. Que são Little Brawl, Real Demon, Lava Brawl e Three Ships. Eu não vi ninguém comentando sobre isso. Mas, cara. É... Eu fico pensando, tipo... É... Eu fico pensando, tipo... Mano. Real Demon, Lava Brawl. Será que não é alguma referência aí com... É... O próprio Kung Fu Panda. O mapa aí que pode vir do Kung Fu Panda, cara. Então, mano. É isso aí, véi. Tipo... É... Mano. A gente não sabe se vai vir aí... Vários personagens. Provavelmente vai vir só esses aí. Como eu comentei pra vocês. Não temos mais nada de confirmação. Mas tá aí. O hype é real aí pros fãs de Kung Fu Panda, cara. E é isso aí, rapaziada. Foram achados aí nos arquivos do jogo, rapaziada. Foram achados nos arquivos do jogo. Comentem aí o que vocês acharam. Comenta aí, cara. E bom. Sobre as skins, né. Do Emug. Eu já tinha vazado aqui pra vocês, né. As skins do Emug, né, mano. Antes da hora. Vocês viram aqui no meu canal em primeira mão, né. Inclusive eu até ajudei o Swift a fazer o vídeo dele, cara. Ele pediu aí os vazamentos pra mim, mano. Pra fazer aí o vídeo dele, cara. É o fechadão aí com o meu mano Swift, rapaziada. O Emug vai tá chegando aí dia 17. Sua data oficial foi revelada. Dia 17, Emug tá no jogo, rapaziada. Dia 17, Emug tá no jogo. Então fãs do Emug aí. Galera que tá ansiosa pra testar ele. Em breve ele tá aí. Em breve ele tá aí. Já tinha vazado aí tudo do boneco aí, mano. Eu espero que vocês tenham curtido, entendido aí, mano. O porquê eu não podia gravar, é, vazar o crossover antes da hora. Mas agora eu posso vazar tudo aqui. Posso vazar. Eles fizeram uma live hoje, né. Revelando o Emug, revelando tudo. E, cara, eles só não... Eu só não lembro se eles revelaram um emote novo do Emug, cara. Eu não lembro se eles revelaram na live aí. Mas eu já mostrei de qualquer forma. Tá aí na thumb também, cara. Etc, etc. Eu falei no último vídeo aí também sobre o novo gadget. Sobre tudo bonitinho. Então vocês já tão sabendo, rapaziada. Basicamente é isso que temos de importante. Também comentei aí um pouco sobre a cor aí do... Do level 100, né. Que mudou agora. Não é mais aquela cor de mijo. Agora é uma cor que você tá segurando o mijo, né. Então, mano. Tá aí também mudança legalzinha. E eu acho que é isso, rapaziada. Que temos aqui de vazamentos aqui, rapaziada. Eu acho que é isso aí. Ah, pouca coisa. Realmente pouca coisa. Mas eu precisava fazer um vídeo pra vocês, né. Data do Emug. Vocês tão ansiosos. Próximo patch tá aí. Não vai ter balanceamento. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like aqui pra apoiar. Comenta aí qual que é a skin que você mais achou, gostou mais do Emug. O que vocês acham desse crossover aí do Kung Fu Panda parte 2 que vai tá vindo pro jogo. É isso. Não fui banido. Adeus, haters. Que estavam querendo que eu fosse banido. Adeus, haters. Adeus. É isso, rapaziada. Beijão a todo mundo. Abraço da Pousa Verde. Foi. Que rap de anime. Não dá papito, calcafito. México sabe que você é meu favorito. E eu até repito. Que música foda. México maldito. Sabe que nós tá na moda. Demora pra Vitor. Calcafito. México sabe que você é meu favorito. E eu até repito. Que música foda. México maldito. Sabe que nós tá na moda.